Esse filme é pra quem gosta de filmes de suspense e horror sobre turistas enroubados, com sacrifícios humanos e outras coisas que dão muito medo. Eu poderia só te falar que Minha Morte é dirigido pelo Darren Lynn Boseman, que dirigiu Jogos Mortais 2 e vários filmes de horror e que é distribuído pela A2Filmes. Mas se você ainda quiser saber mais antes de ver, fica aqui, eu te conto. A ilha está se celebrando. Entre uma alucinação e outra, fica difícil saber o que é real nesse filme, até o desfecho se apresentar. Até lá, aproveita os cotocos de unha que ainda te restam pra ruer e embarca nessa história que só tem um objetivo, gente, te matar de medo. Se bem que você tá tranquilo aí no sofá, mas a Christine e o Neil nunca imaginaram que fossem fazer parte de um ritual tão macabro. Mas quem é que vai matar quem nessa história? Vai ter que assistir pra descobrir. O espectador mais atento vai reparar numa problemática dos americanos e europeus que infernizam o mundo todo, endemonizando as culturas locais, transformando em filme de terror. Não à toa a gente detesta quando eles colocam a anaconda devorando a gente no Rio de Janeiro. Mas, abstraindo isso, o filme é bem feito pra burro e perfeito pra quem gosta da temática de terror ou horror, como a gente tem falado hoje em dia. Oh my God, me ajuda. O ator Luke Hemsworth, que a gente ama de Westworld, faz o Neil. A Maggie Q, da trilogia Divergente, faz a Christine. As atuações deles são muito boas e elevam a qualidade do filme. Eles ficam afinados com a realidade, sem interpretar nem pra mais nem pra menos do que seria crível numa situação tão desesperadora. Por isso o filme não embarca no trash, que seria muito bom também, eu adoro. Mas não, ele fica na linguagem de suspense e de horror, que te prende acreditando na história até o fim. Um casal num lugar desconhecido, refém de toda uma comunidade que aparentemente conspira pra que eles não saiam dali vivos. É o que te espera em Minha Morte. Bora embarcar nessa viagem? Neil? O filme Minha Morte é distribuído pela A2Filmes e tá te esperando no seu app de filmes favorito. Corre pra ver. Corre pra ver.